Sou snob, snob, c'est vrai mais c'est de foc que j'gob Nem preciso mais ser chique, o que me importa é ser VIP Quando eu saio na isto é gente, não há quem me aguente Sou snob, um puta snob Todos meus amigos são, a gente é snob e é bom Chemise d'organde, sapato zebu, gravata e talinho Irritante terno vermelho, um rubio do ar do pé Passo e lá, as unhas todas pretas e um lindo lenço na jaqueta Eu vou ao cinema, ver filmes suedois Eu entro no bistrô pra beber whisky e gogo Não sofro do fígado, acho muito antigo Jeanne, il ser, é menos banal e plicheira Snob, eu sou snob Meu nome é João, mais dizem baba Eu ando a cavalo toda manhã, pois adoro fedor de cotã Só namoro loura rica, só não consigo bonita Sou snob, excessivamente snob E quando eu falo da amor é sempre nu no corredor Nós nos reunimos com nossos amigos Toda sexta-feira pra festas e snob maneiras Temos cocaína, compremos na esquina Queijo camambéu, pra se comer com colher A mão na parte, a mão é muito charramão Tem aquecimento, mas não esquenta por dentro Eu tinha uma TV, difícil de ver Eu já retornei do outro lado É passionato, snob Estou possuído por esse micróbio Eu sofro acidentes de jaguar Eu passo o verão de resguardo É em pequenos detalhes Como só se snob ou pá Sou snob Mas snob ainda que agora há pouco Recão de serremão Quero um soldário meson d'or Quero um soldário meson d'or Amém Amém